Olá, eu sou o José Leonardo, médico especialista em cirurgia de joelho. Estou vindo aqui hoje para informar a vocês que a telemedicina foi recentemente autorizada pelo Ministro da Saúde e também pelo Conselho Federal de Medicina. Essa medida foi tomada em medida de urgência devido a essa pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus. Então, a partir de agora está autorizada a realização da telemedicina, que é a consulta por vídeo entre o médico e o paciente. Então, a partir dessa próxima sexta-feira, dia 27 de março, nós estamos aí iniciando as consultas via telemedicina. Abaixo aqui vai ter o link que vocês podem clicar e agendar a consulta, tá certo? É bem fácil. E também o WhatsApp, que vocês também podem agendar essa consulta por WhatsApp e tirar eventuais dúvidas aí sobre esse processo, tá certo? Então, quem tiver interesse, estamos aí à disposição, iniciando a partir dessa sexta-feira. Um forte abraço a todos! Pessoal, se inscrevam no nosso canal e se quiser assistir mais vídeos relacionados ao joelho, cliquem nos botões acima.